e hoje eu vim aqui para te alertar não acredite nela eu já fui enganado e eu não quero que você também seja enganado por ela Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos falar sobre essas tabelas de capacidade de condução de corrente sabe aquelas tabelinhas bem simples que a gente ganhava lá atrás muito antigamente primeira vez que eu ganhei uma tabelinha parecida com essa eu fiz maior festa porque não se tinha tanta informação então essas tabelinhas aqui fizeram maior sucesso só que também trouxeram muito prejuízo causaram muitos problemas eu vou explicar para você o porquê então nessas tabelas aqui elas costumam ser bem simples elas trazem a seção nominal do condutor e também a capacidade de condução de corrente então por exemplo aqui no o cabo 2 e-mail tá dizendo que ele tem uma capacidade de 21 amperes mas eu quero te chamar atenção porque nem sempre o cabo 2 e-mail ele suporta 21 amperes em algumas situações ele pode suportar tranquilamente mais do que 25 amperes em outras situações ele suportará no máximo 15 15 amperes então por isso que essas tabelas aqui elas podem causar muitos problemas e até causar prejuízos então grande problema que essas tabelas por serem bem simplificadas elas não trazem vários tipos de modo de instalação eles pegam um que seja mais ou menos ali o que mais é utilizado e colocam nessas tabelas mas eu quero te mostrar na tabela 33 da norma NBR 5410 diz ali os tipos de linhas elétricas elétricas e para cada tipo de linha elétrica nós temos um modo de referência então na tabela 33 diz o método de instalação com uma referência de número aí ele tem um esquema ilustrativo que ele mostra ali no desenho como é a descrição e aí o método de referência então vamos ver como é que funciona por exemplo no método 1 ali diz assim ó condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante então se a minha instalação é dessa maneira que tá aqui descrita o meu método de referência é o método a um vou pegar outro aqui para você ter exemplo método 8 cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido um método em alvenaria esse já é o método B2 então tem vários métodos vamos pegar mais algum aqui ó cabos unipolares ou cabo multipolares em bandeja não perfurada perfilado ou prateleira esse já é o método C então você tem que analisar qual o seu método de instalação e aí você vai ver na tabela qual é a capacidade de condução desse condutor então vamos continuar eu já te dei exemplo alguns exemplos aqui agora eu quero te mostrar a tabela real conforme a norma NBR 5410 essa tabela que a tabela completa não é simplificada como muitos fabricantes de condutores disponibilizam não é que eles usam maldade para isso é porque é bem simplificado mesmo aqui nós temos a tabela 36 que diz a capacidade de condução de corrente em ampere para método de referência aqui tem a1 a2 b1 b2 c e d só para você ter uma noção das grandes diferenças que dá de um modo de instalação para o outro eu vou pegar como exemplo cabo 10 milímetros em alguns tipos de instalações ó ele suporta 46 amperes 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 e 52 amperes o mesmo cabo porque tanta diferença conforme o método de instalação ele tem uma capacidade de condução de condução de corrente então olhando aqui rapidinho e o mínimo né que ele suportaria vamos dizer assim na pior das situações ele suportaria 39 amperes nessa tabela e na melhor das situações ele suportaria 63 amperes olha a diferença o cabo 10 milímetros em algumas situações ele suporta 63 amperes em outra 39 amperes por isso que causa muitos problemas quando o profissional ele não tem o conhecimento suficiente para fazer uma instalação elétrica vou pegar um exemplo aqui que vai dar uma diferença maior cabo 95 o cabo 95 olhando rapidinho aqui ó numa situação aqui ele consegue 164 amperes e uma outra situação cabo 95 ele consegue 258 amperes então olha a diferença de 258 amperes para 164 é uma diferença absurda e isso pode prejudicar totalmente uma instalação elétrica e você imagina aqui que esse cabo não é barato ele pode trazer sérios prejuízos então é muito importante você prestar atenção então isso aqui apenas um ponto de partida porque nós temos outros fatores de correção que precisamos calcular também e nós vamos ver no próximo vídeo então pessoal de ter alguma dúvida coloca aqui embaixo nos comentários não esquece deixar seu like compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos também e confere se você tá inscrito um forte abraço e até o próximo vídeo